30 anos de saudades do Gonzagão, dia 2 de agosto às 19 horas Artistas, sanfoneiros e amigos farão homenagens ao eterno rei do Baião Em frente à igreja dos salesianos em Juazeiro do Norte, Ceará A TV Padre Cícero vai transmitir ao vivo pelo canal 171 na Brisa Net e redes sociais 30 anos de saudades do Gonzagão, realização J. Farias, apoio TV Padre Cícero